Este hino dedico ao meu primo Evandro Beníquio, de Pato Branco, Paraná. Deus abençoe. Os santos do Senhor em terra estranha estão Caminham com fervor em peregrinação Estão buscando o lar de respeitor sem paz São coerdeiros de Jesus Há um lugar de eterna paz Que de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Quem pode exprimir Quem pode explicar A glória do porvir O justo vai herdar Certeza deste bem Por fé agora tem Os resgatados de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Mandado é dos céus Mandado é dos céus Que o homem pecador Aceite eternamente Aceite eternamente De Deus o Criador De Deus o Criador Quem se entregar Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Quem se entregar a Deus Irá morar no lar de amor Há um lugar de amor Há um lugar de eterno Há um lugar de eterna paz Há um lugar de eterna paz E de consolação verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador E de consolação verás Há um lugar de eterna paz Há um lugar de eterna paz Há um lugar de eterna paz Obrigado.